Loja.com... Não, aliás, é... www.flowpodcast.com Não, é isso, meu. Você tava falando certo e se corrigiu. Ah, é? Como que era? Loja.flowpodcast.com.br Ah, é? Caralho. A loja.com... Caralho, fala de novo aí que eu não sei falar mais. Dianbalo meu blanco. E você fazia vídeo de prensa também? Prensa. Você comprou a prensa? Prensa. Aí, quando... Quanto custa uma prensa? Não, tem muitos modelos. Isso eu só fui descobrir. Mas é que você comprou. A que eu comprei custa 700 reais. Ela não é... Só? É, porque ela não é elétrica, né? Você tem que ficar bombeando. Você que tem que ir. Mas quantas toneladas? Elas são 30 toneladas a que eu tenho. 30 toneladas? É muita tonelada. Mas... É, não, é bastante. Eu ia comprar com ele uma de 300 mil. Mas a gente não tinha dinheiro. Não deu cascai. Mas eu vou falar pra vocês. Esses canais de experimento, que a gente acaba se adaptando muito. Esses canais russos, que tem um monte. Crazy russos. Eles têm um problema grande. É. Que é o seguinte. Boa parte deles é só o experimento rolando. Então, se eles não acertam o conteúdo que viraliza, eles sofrem muitos altos e baixos. É. Eles não conseguem ser estáveis. Porque eles não têm nenhum tipo de identidade. É só o experimento ali. Só o experimento. Então, eles acabam sofrendo bastante com isso. E aí, assim... De identidade? Mas como assim? Não tem ninguém falando. O público só se relaciona com o conteúdo. Não tem relação... Eu sofro isso no meu também. É mais fácil de viralizar um vídeo mudo e você sem aparecer, do que um vídeo aparecendo. Porque quando você aparece... Por exemplo, uma mina olha a minha cara. Ah! Esse cara é feio. Ela sai fora. É igual a gente. A gente também. Se não vê uma pessoa muito bela, a gente não vê. Aí, quando a gente... O meu canal é a mesma coisa. Só que eu apareço, aí eu toco direitinho. Mas o cara, ele fica fã do conteúdo e não...